E a chuva provocou dois deslizamentos de terra ontem à tarde em Blumenau. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foram dois deslizamentos de terra. Um na Rua dos Pescadores, no bairro Velha Central, e o outro na Rua Oscar Birger, no Valparaíso. Neste último, metade da pista ainda está interditada. Segundo a comunidade, esse muro foi construído há mais ou menos cinco meses. Para ter ideia da dimensão do deslizamento, todo esse barro e essas pedras desceram, passaram por esse trecho da rua e depois atingiram o portão e o muro de duas casas aqui na frente. A dona Maria estava na varanda e ficou trancada dentro da residência. Por coincidência, o proprietário da casa onde ocorreu o deslizamento estava junto com a dona Maria. Ela conta que o susto foi grande. Nós estávamos sentados aqui, eu e ele. E daí nós discutimos que assim que estrelou. E quando estrelou já veio tudo. Aí ele disse, corre que o muro está vindo e nós vamos morrer. Corremos para o quarto. Fiquemos no quarto e daí eu vim ver espiar quando parou, né? Eu toda a vida olhava, mas eu nunca pensei que ia cair, porque era um muro assim bem forte que eles tinham feito, eu não esperava por isso. As pedras e o barro também quase atingiram o ponto de ônibus. Segundo a Defesa Civil, o excesso de chuva e a falta de drenagem nos muros é que provocaram os deslizamentos. Por sorte, ninguém ficou ferido. Graças a Deus, né? Graças a Deus, por Deus ter misericórdia, que não passou ninguém no momento, na hora, né? Então, bens materiais, né? A gente construiu de volta, né? Mas, graças a alguém, é complicado, né? Graças a Deus, não passou ninguém na hora. Vocês tinham saído há pouco tempo, né? E as tuas crianças ficavam aqui na frente. Sim, a gente saiu meia horinha antes, e fomos subindo na avó e, de repente, caiu tudo, né? Os entulhos continuam na frente da casa da dona Maria, e a aposentada ainda não consegue sair do local. Aí, quando eu vi aquilo tudo, né? Eu não sabia nem o que fazia. Eu telefonei pro meu irmão, né? Vem cá, daí ele disse assim, eu disse, não dá pra passar, eu disse. Aí ele disse, não dá pra tu vir pra cá. Eu disse, eu não posso sair de casa, eu disse, não dá pra passar, eu disse. Daí já logo o agente de saúde telefonou pra saber se estava bem, né? E o cara vai, ele até saiu dali.